Edições O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De dibeiro ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, julguei Investi e desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romare e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora é nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Senhora de Aparecida Obrigado Obrigado Muito obrigado Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words